A gente fala agora sobre o Dia Mundial da Água, gente. Hoje, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Entre as Lagoas, a média de consumo de água por mês é de 700 mil metros cúbicos. O município tem uma produção de água considerada excelente. Acompanhe a reportagem sobre o assunto. A água é um bem precioso e deve ser consumido de forma racional, visto que sua quantidade e qualidade estão sendo afetadas drasticamente em virtude das ações humanas. Estudiosos apontam que futuramente a água poderá se tornar rara, caso continue ocorrendo desperdício. Em algumas regiões do mundo, principalmente nas mais pobres, já ocorre a falta de água. Mas muitas pessoas, às vezes, só se dão conta da relevância da água quando ela falta. Para o gerente regional da Sanessu, o Dia Mundial da Água é importante para sensibilizar as pessoas sobre o assunto. É um momento que as pessoas sensibilizam novamente e volta a conscientização, nas suas atividades diárias, de preservar esse recurso, que é de suma importância. Para a nossa sobrevivência, o nosso corpo humano tem aproximadamente 70% de água. E para a conservação dos ecossistemas, que a gente depende 100% da água. Não só nós como pessoas, mas a nossa alimentação precisa de água para produzir os alimentos. Tudo que vem da indústria que é produzido precisa de água. Então é de suma importância. De acordo com a Sanessu, empresa responsável pelo saneamento básico do município, a média de consumo de água por mês em Três Lagoas é de 700 mil metros cúbicos. A produção de água em Três Lagoas, conforme o gerente, é alta. E hoje nós temos uma produção, só para você ver como a Três Lagoas tem quantidade suficiente para atender a demanda, A nossa produção diária dos poços é em torno de 2.200 metros cúbicos por hora. Nós temos uma capacidade de exploração de 3.400 metros cúbicos por hora. Então a gente só utiliza em torno de 65% da nossa capacidade de produção. Então veja como a Sanessu de Três Lagoas tem demanda, a gente tem demanda para suprir um crescimento de atendimento aos nossos clientes. Então a gente só utiliza 65% da nossa capacidade de exploração. Além de hoje nós temos também 11 mil metros cúbicos de reservação, que é uma reservação também com capacidade suficiente para atender o nosso crescimento do nosso município por 15, 20 anos. Em Três Lagoas existem 31 poços artesianos de onde vem toda a água utilizada pela população da cidade, diferente de outros municípios que utilizam também a água que vem da superfície. Em Três Lagoas a gente aqui é agraciado porque o nosso lençol freático, ele é muito... Qualquer poço que você fura aqui, ele dá em torno de 100 a 200 mil metros cúbicos por hora. Então a gente tem essa graça aqui do nosso município, dessa região, ser boa de água superficial. Atualmente existem cerca de 52 mil ligações de rede de água ativa em Três Lagoas. Somadas às não ativas, chegam a 60 mil ligações. Segundo o gerente regional da Sanessu, a qualidade da água em Três Lagoas é muito boa. A água de Três Lagoas é uma água de ótima qualidade, mas toda a água, por mais que seja de ótima qualidade subterrânea, precisa passar por um tratamento, que é a cloração, que conforme a legislação vigente solicita. Por mais que a água tenha uma qualidade, você precisa fazer o tratamento com cloração. Em decorrência da interrupção de rede, Três Lagoas registra problemas de falta de água. O gerente da Sanessu ressalta a importância de se ter reservatórios. É uma situação que ocorre, como a gente já em outras entrevistas já conversamos sobre essa situação, e a importância da reservação interna, que conforme as legislações vigentes, os clientes têm que ter reservação para suprir a sua necessidade por 48 horas. Então, é de suma importância que cada cliente, porque qualquer sistema, seja a Sanessu, seja a parte de energia ou internet, qualquer sistema precisa de uma interrupção emergencial para uma manutenção. Então, fica aqui, além de pedir o uso consciente diariamente, que é importante também, mas que cada cliente também tenha a sua reservação interna para suprir as suas necessidades num momento que a Sanessu precisa fazer uma intervenção emergencial no sistema.